Bem-vindos a mais um vídeo no canal, bora stalkear os pedidos dos assinantes do clube? Vocês já sabem, né, que assinante do clube pode fazer compra no site da papelaria o mês inteiro sem pagar frete adicional, com isso você consegue participar de todas as nossas promoções, acumular pontos, porque todas as nossas compras rendem cashback, que são os nossos famosos unipoints. O que mais? Tem cupom de desconto exclusivo, então pode participar das promoções, ganhar brinde, desconto, etc. É maravilhoso fazer parte do nosso clube Unibox. Além disso, todos os meses você recebe uma caixinha linda e perfeita. Bom, já temos aqui vários pedidinhos, eu sei que alguns eu já mostrei em vídeos anteriores. Quando é vazio assim é porque é uma mini une pra agregar. Gente, quem ainda não garantiu sua mini espirinho tá perdendo tempo, porque vocês estão vendo aqui a quantidade de... Peraí, deixa eu botar isso aqui na cestinha vazia também. Porque vocês estão vendo aqui a quantidade de mini espirinho que tá saindo, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco mini espiros sem fazer esforço, ó. Só organizando as cestinhas pra mostrar pra vocês. Mais uma aqui, mais uma vazia de mini une pra agregar. Então, bora stalkear. Esse aqui é o pedido da Joyce. Tem o bloquinho de hábitos da papelaria. Isso aqui é excelente pra 2024, gente. Começar o ano fazendo controle dos hábitos. Temos aqui o Lumine. Esse marca-texto aqui é um dos mais vendidos, principalmente na Shopee. Temos aqui os marca-textos apagáveis. Super novidade da papelaria. Espirinho. E essa caneta aqui, ó. Que é a híbride. Maravilhosa, ó. No dourado e no prato. Isso aqui fica perfeito no papel preto, porque pentel é muita qualidade, né? Sobre o mini Lumine, grifa de um lado, apaga do outro e apaga de verdade. Tem shorts aqui no YouTube, tem reels, tem tiktok, tudo mostrando a mágica acontecendo. Você não vai conseguir grifar de novo no mesmo lugar que você apagou, mas você consegue escrever por cima. Esse aqui é o pedido de quem? Deixa eu ver. Esse aqui é o da Melina. Nossa, a Melina é assinante há muito tempo. Ela garantiu caneta de glitter. Espirinho também. Esse aqui é o da Lívia Soares, que é uma caixa surpresa, que ela participa das nossas lives caixa surpresa. O pedido da Lenir, que eu já tinha gravado, que eu lembro pra vocês. E esse aqui, ó, é o da Priscila. E é uma caixa surpresa planner. Olha que legal, a gente... É, você escolhe o modelo do planner e a gente monta umas combinações pra vocês e revela tudo em live. E aí o cliente aprova durante a live, se ele gostou ou não. Enfim, isso é muito legal. A quantidade de gente que participa da nossa dinâmica de caixa surpresa no site, no nosso Instagram, é absurdo. Isso aqui também é uma caixa surpresa. Deixa eu conferir se aqui é caixa surpresa ou se é alguma das unidades da caixa ladrilho. Não, isso aqui é caixa surpresa também. Então, assim, esse aqui tem um caderno criativo aqui dentro. Você escolhe o caderno e a gente monta o kit. Isso é muito legal. Essa aqui é uma caixa surpresa de bloquinho jornalista da Cícero. Olha só o exemplo pra vocês verem. Aqui a gente colocou um bloquinho jornalista verde e fez todo o conjunto na paletinha de cores. Então, assim, olha que perfeição. Ó, a caneta da Pentel. E é só... E tem top, Faber, Pentel, Cícero. Tem Cis, tudo combinando entre si. Essa caixinha ficou maravilhosa. Deixa eu fechar ela aqui certinho. Essa aqui é da Juliana. E voltar com ela aqui pra cestinha dela. Porque os pedidos aqui em cima já estão conferidos e com nota fiscal. Então, eu não posso correr o risco de bagunçar. Temos aqui também, ó, mais bloquinho de hábitos. Gente, esse bloquinho é baratinho e é ótimo. Por exemplo, eu não tô gravando vídeo pro YouTube todos os dias. Eu não tô gravando vídeo pro YouTube todos os dias. Eu uso um desse daqui pra ir checando. Se eu já gravei e tal. Então, 31 de dezembro a gente conclui o mês com vídeo todos os dias. E eu dei o último checkzinho. Já vou começar a abrir a paginazinha de janeiro também. Isso é muito bacana. Você pode usar assim pra... Ah, fui na academia todos os dias. Bebi água. Não falei palavrão. Fiz meu devocional. Qualquer hábito que você queira adicionar na sua rotina. Tem isso aqui. Quando esse vídeo for o ar, eu não sei se eu já vou ter gravado meu vídeo de metas. Ou ainda não. Mas, pras minhas metas de 2024. Vocês vão me ver usando esse bloquinho aqui. Que eu expliquei em algum vídeo. Eu também perdi aqui no calendário dos nossos vídeos de postagem. Mas, tem um vídeo que eu perguntei sobre metas. E todo mundo quer ver como é que eu faço pra fazer minhas metas. Então, o vídeo de fato Criando as Metas pra 2024 vai ter muito desse produto aqui. Quem quiser me acompanhar nesse projeto de metas, fica ligadinho aqui no YouTube. E aí, ó. Ela comprou também esse conjuntinho de washi tape e suporte pra washi tape. Isso aqui tem na minha mesinha aqui. Minha mesinha, assim. Minha ex-mesa. Porque agora a Gisele pegou a minha mesa. E as nossas washi tapes ficam todas organizadinhas nisso aqui. Porque ele é empilhável. Então, os portinhos pra washi tape que você vai empilhando. Então, fica tudo organizado. Porque não adianta a gente só acumular produto, né? A gente tem que organizar, usar e se sentir bem no nosso ambiente. Tem mais alguns pedidos aqui que as meninas estão já subindo. Confesso pra vocês que estamos um pouco atrasadas. Confesso pra vocês que estamos um pouquinho atrasadas. Porque a live de caixa surpresa tem demandado da gente cada vez mais novas caixas. E fazer as caixas a gente, às vezes, gasta uma tarde inteira. E a gente ainda não subiu com todos os pedidos do clube. Tanto que a gente só tá com essa estante aqui. Isso aqui e os estantes aqui atrás que vocês sempre veem lotada de pedidos, assim. Tá vazia. Mas bora estar o que há mais aqui. E depois eu gravo mais vídeos de pedidos pra vocês. Esse aqui é o pedido da Cristiane. Gente, a Cristiane tá com a gente assinando há muito tempo. Tem aqui o marca-texto Carandache. Esse marca-texto é surreal. E eu achei ele lindo. O design meio vintage, assim. Eu achei ele maravilhoso. Brush Pen Lilac Fields. Isso aqui é um sucesso. Tudo dessa coleção. Vendeu muito bem. Florzinhas delicadas tem... E essa cor, né? Lilás, verde, rosa. Tem tudo a ver com a papelaria Unicórnio. E ela comprou também esse planner permanente lindo da Cícero. Ele já vem com abas. Com 12 abas, né? Só que não tem data. Então, você que vai colocar a sua data aqui. Comprou essa caneta também, que é uma Fine da Faber. Mas a pontinha é 1.0. Uma ponta mais grossa. Pra quem faz muita força ao escrever, canetas grossas são sempre mais indicadas, tá? Conjuntinho de balinha. Menta maravilhosa. E a nossa canequinha da papelaria. Eu não vou abrir, não. Porque ela tá toda embaladinha já. E pode correr o risco de quebrar, né? A gente morre de cuidado na hora de embalar. Isso aqui ainda vai mais embalagem. Pra garantir que vai chegar certinho. Mas também é só assinar a gente, né? Qualquer problema. Eu vivo mostrando essa canequinha no nosso Instagram. No nosso Instagram da papelaria. No meu Instagram, pessoal. Se você ainda não segue. E se você é só seguidora aqui do YouTube. Siga a gente em todas as redes sociais. Tem conteúdo muito variado por lá. Me segue também no meu Instagram pessoal. Que vai ser um prazer dividir mais bastidores da papelaria com vocês. A Cicero lançou o caderno de folhas removíveis dele. Que é chamado Caderno Organizador. E aí ela comprou o refil já. Então assim, vem 40 folhas. Esse aqui é o refil pontado. No sistema, ó. Removiu. Esse aqui é a maior tendência de papelaria. Ó, 90 gramas. Esse refil é tudo de bom. Esse aqui é o tamanho colegial. E tem também o tamanho A5. Tá? Ai, gente. Amo ver produtos da própria papelaria Unicorn. Deixa eu ver de quem é esse pedidito. Esse aqui é da Lívia também. A Lívia. A mesma Lívia que a gente mostrou ali as caixas surpresas. Ó. Necessaire da linha Groove da papelaria. Essa necessaire é perfeita. Só pra vocês terem ideia, eu mandei fazer essa necessaire também com outra estampa, né? Pra dar de lembrancinha de maternidade da Helena. E também, ó. Necessaire da nossa coleção de verão. Estampa totalmente exclusiva. Não desbota. Fácil de limpar. Perfeita. Foi mais um vídeo aqui do canal Stalkiando Pidias. Espero que vocês tenham gostado. Ó essa bagunça aqui atrás. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Beijos e até amanhã.